Olá a você, sou o Rogério Paiva 5 e eu quero muito que você desenvolva-se melhor, use sua criatividade e também seja bem produtivo. Então a dica de hoje vai se encaixar muito bem nisso, no sentido de ajudar você que precisa viajar, você precisa achar passagens com bom preço e não quer perder muito tempo procurando na internet os preços. Então a dica que eu vou dar pra você, ela vai te ajudar a achar as melhores passagens e também te dar alerta, ou seja, ele vai ficar procurando as passagens pra você e quando ela encontrar passagem barata, você vai achar. Vou falar da experiência que eu tive, eu precisei ir pra Minas Gerais, tinha um encontro a fazer lá e os preços da passagem estavam em torno de R$ 1.300,00 de Recife para Minas Gerais. E eu usei esse método e consegui viajar por R$ 400,00. Simplesmente ele me alertou e eu comprei a passagem. Simples, simples assim. Vamos lá então, pra ver como é que é essa mágica. É o site do Google, você entra lá e você vai digitar o voo. O que vai acontecer então? Você vai aparecer as opções, uau! Algumas vezes aparece a propaganda aqui de passagens de várias companhias aéreas. Então você vai rolar as páginas e você vai achar sim esse site aqui do Google, como eu já tenho usado bastante, então ele já coloca na primeira opção para mim. Talvez no seu caso isso não vai acontecer. Mas é só rolar a página que você vai achar esse setor de pesquisa aqui. Feito isso, eu vou colocar a cidade. Vamos supor que eu queria ir para Curitiba. Curitiba, ele já me dá a opção do aeroporto. Cliquei aqui no Enter e ele já vai me encaminhar para a página. Eu não sei o que acontece, que no meu caso não aparece de novo aqui a palavra Curitiba. Deveria aparecer, mas tudo bem. Cliquei aqui, ele já me dá várias opções de cidades, os valores também saindo da minha cidade de origem e os diversos valores. Vamos então colocar a nossa meta, não vamos fugir da nossa meta, Curitiba. E aqui ele me dá as opções desse aeroporto que eu quero ir. Vamos então estabelecer uma data e eu clicando aqui no mapinha, aqui no calendário, ele já vai me mostrar as opções de passagens, ou seja, onde você percebe verde aqui são as passagens mais em conta. Eu posso achar essas passagens para Curitiba de 559 a outros valores como 1.286. Então vocês veem a grande diferença, em poucos dias de diferença você consegue. Ou seja, se eu fosse viajar agora na segunda-feira, eu iria pagar 1.136. Se eu viajo na quarta-feira, veja que grande diferença. Então isso aqui ajuda essa visualização a achar melhores preços. Vamos supor que eu queira para o dia 23 e a minha volta, ele já vem aqui para a opção da volta, já colocou a data, 23 de maio, não precisa dizer que eu quero voltar na sexta-feira. Então, fiquei aqui, já selecionou, marcou a ida e a volta e o valor da passagem 1549. Ok, concluído. E aqui está, então, qual empresa aérea eu estou indo. Pela Gol, as opções, ele ainda me mostra também as opções de horários e de escala. Então, o que está de cor verde, relembrando, é a de melhor preço. E nós temos aqui, uma outra coisa que eu gosto muito de ver, é o gráfico de preço, para saber se eu estou comprando com um bom preço, acima ou abaixo. Então, ele mostra aqui que esse preço está na média do período, sabendo que nessas outras datas aqui, o preço aumenta mais, tá? Uma viagem de dois dias, ela pode ter esses preços aqui. A gente percebe também aqui que no mês de julho, tem uma tendência de alta temporada. Então, isso vai ajudar você a entender para onde você está querendo ir, se o preço que você está comprando, um valor justo ou não. Aqui tem as demais companhias aéreas, que nesse caso aqui, os preços estão bem acima daqueles que nós vimos, tá? E você pode perguntar, tá, mas como eu vou ter que ficar vindo sempre para esse site para achar o preço? Não. Se você... Deixa eu ver se ele aparece aqui embaixo. Aparece assim. Em todas as páginas que você pesquisar, sempre tem isso aqui, rastrear preço. O que é isso? Quando você clica nesse botãozinho aqui, você vai ser, como eu estou linkado na minha conta aqui, ele vai começar a rastrear os preços e vai mandar para meu celular ou para meu e-mail os preços. Então, sempre vai ser acionado. E isso foi o que aconteceu comigo, quando eu estava querendo ir para Minas Gerais. Em um determinado sábado, eu acordei e estava no meu celular um sinalzinho, esse sinal aqui mostrando que a passagem estava caindo, uma seta para baixo nas notificações do meu celular. E aí, só foi entrar no site e executar a compra. Isso é muito bom, porque ele faz pesquisa por você e ainda te mostra as melhores opções, tá? Aqui também eu posso selecionar e escolher que tipo de voo eu quero. Há também aqui a quantidade de passageiros. Como é que eu costumava fazer? Eu sempre entrava em uma dessas empresas de turismo e pesquisava lá e passava horas e horas pesquisando. Então, depois que eu achei isso aqui, economizei bastante no meu tempo, consegui ser mais produtivo, porque deixei o Google mesmo fazer essas pesquisas para mim e tive mais tempo livre para dedicar a outras coisas que são realmente importantes para mim. Desejo que essa dica te ajude a ser mais produtivo, que você economize também seus recursos e sucesso para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo e compartilhe com muitas outras pessoas que estão querendo achar passagens mais baratas e não querem perder muito tempo na internet fazendo isso, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos. Te espero nos próximos vídeos.